Eita vida boa, ferreada com você, eu tenho tudo, sem você não tenho nada Pra que tanto dinheiro sem o seu amor? Pra que tanto frio sem o seu calor? Pra que tanta mulher se você não estar aqui? Pra que chorar se é melhor sorrir? Pra que tantas estrelas brilhando no céu? Pra que tanta amargura se você é mel? Pra que tanta esperança se você não vem? Pra que tanto anjo se eu te quero bem? Vamos ver! Eita vida boa, ferreada com você, eu tenho tudo, sem você não tenho nada Eita vida boa, ferreada com você, eu tenho tudo, sem você não tenho nada Eita vida boa, ferreada com você, eu tenho tudo, sem você não tenho nada E aqui pela TV Arapuã, jogando aí pra todo o Brasil e pra todo mundo Um abraço pra toda a sua família, né? Auxílios do Pinto, do Acordeon A Baronesa mandou um abraço pra você Abraçar a Baronesa, a minha amiga Priscila Priscila, bom dia pra ti, tá acompanhando inclusive pela rede social, quero mandar um abraço pra ela, que é uma grande incentivadora do seu trabalho e do trabalho da sua família, né? A memória que seu pai deixou, incentivadora muito importante Então a todos vocês, um bom São João, que Deus abençoe, boas festas, tá bom? Obrigado Que alegria receber vocês aqui, toda a equipe de vocês também Eu quero mandar um abraço para o pessoal que tá aqui também da sua equipe, tá bom? Vamos lá? Show de bola! Valeu, um grande abraço! Um grande abraço! Leitinho, meu telespectador, valeu, um grande abraço! Eu vou pra um intervalo, em instância, vem Sabrina Barbosa É coisa rápida, é um minuto, não sai daí não! Tribuna Livre, é show!